De senhora e lugar, canta a gente E foi ficando sério nossa relação E foi ficando sério, aumentando a paixão Foi ficando tão sério que já dividimos O mesmo chuveiro, o mesmo colchão E foi ficando sério nossa relação E foi ficando sério, aumentando a paixão Foi ficando tão sério que já dividimos O mesmo chuveiro, o mesmo colchão E foi ficando sério Show! Quando acontece o amor não dá pra evitar Chega assim de repente, senhora e lugar E foi ficando sério nossa relação E foi ficando sério, aumentando a paixão Despacito, direto pelo Despacito Bailando, bailando